Blast Premier Spring Final 2023 O último grande campeonato de CSGO Os times Vitality, Top 1 do mundo e campeões do último major Heroic, Top 2 do mundo e considerado um dos times mais táticos do CS FaZe Clan, Top 3 do mundo e o último time a vencer o Grand Slam do CS Que é a premiação da Intel para times que dominaram o cenário por um período Além de G2, Cloud9, Astralis, Complexity e a Imperial Que chegou sendo apenas o 33º melhor time do mundo Vindo de alguns jogos do Brasil e várias derrotas na Europa Até para times com pouca expressão como Sprout e Nine E é por isso que ninguém imaginava que o time de Fallen e companhia iria fazer o que fizeram Toma, já foi o Zayun Já foi ele, né? Já foi o Magisk, o Apex mata um, 29 segundos Apex mata dois, Voltalha devolve, mas que o Pri também já... Vamos! Vamos! Voltão! 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 O que é isso? Tá acontecendo, rapaziada Tá acontecendo, rapaziada Ele é perigoso Ele é perigoso Pegou o que... Então vai Ezequie Ezequie A Toma 11, tá bom, Apocão? Tá bom 11, tá bom 11, tá bom 11 e o Piston? 11 e o Piston, eu tô fechado Opa! Que bonito isso aqui, cara Que bonito isso daqui Que bonito É só... Eu vou levantar, velho Eu vou levantar aqui Cara, que bonito isso daqui Pode se preparar pra tirar o print screen do 16x3, rapaziada Pode postar, Aliminha? Pode postar, pode postar Tá, Apocão Enfiamos o 16x3 no time da Vitality Mano, a gente amassou o top 1 de Gal O que que é isso? O que que é isso, cara? Olha o Apex jogando sério Achando que vai ganhar, velho O que que tá passando na cabeça do Apex nesse momento, velho? Puxa e pico Toma, Marreca A gente sabe que vai ganhar ajuda O que que é isso, cara? O que que é isso? Valeu, valeu, valeu Valeu Ele é bravo, um x2, Boltão Traz pra nós, Boltão Tem mais cara do seu Traz pra nós, Boltão Não Beleza, dois de HP Ele vai acertar mais um tiro O Vini vai acertar mais um tiro Opa Mais Vini Mais um Mais um Opa Que reposicionado Fallen Toma aí Vamos, professor Tô preocupado Beleza Beleza Boa X1 Aqui é a estrela Aqui é no coração Aqui é na fé Beleza, Tielo Tira a cara, Tielo Tira a cara Tira a cara, Fallen Tira a cara Tira a cara Vamos, 5x2, porra Tira a cara Vamos, 4x1 3x1, calma Ele é perigoso Ele é perigoso Estamos no playoff Caiu o tabu Da vida de 14 mapas Indictos E agora Tentando em pé Dois mapas Indictos Olha Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Ele tá ali Ele já viu E o outro Ele já sabe Eu tô falando Calma Calma Aí a perfeitinha A perfeitinha do professor Desliga o monitor deles, Fallen Desliga o monitor deles, Fallen Desliga o monitor deles, Fallen Nossa Tielo Beleza Foi bom Matou o Guilherme Foi bom Opa Beleza Beleza Ué Ué Vamos 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 Aqui é guarda Aqui é guarda É Mas aqui é Brasil Tigrão Eu tô Tornado coração Esse campeonato Tá acontecendo Tanta coisa Vamos Outra smoke Aqui não é nem com mais coração Tem que ter esse Calma O Fallen tem kit O Fallen tem kit Arrasão Arrasão É Os pares podem achar que a gente vai guardar E de repente a gente vai na loucura De puta Ó Ó Ó Vai Vai Tô falando Vai Vai Tô falando Pô Eu tô falando Pô Eu tô falando Pô Eu tô falando Pô Amanhã Velho Amanhã Imperial volta a campo Para enfrentar o vencedor De Astralis E Complex O Boltz abriu o bagulho com medo O cara plantando tempo Dizemos que a gente propôs Esperar ou não? O cara tava plantando Pós-vira Já cara Foi da hora Foi da hora Foi da hora Nada mais ali Pra ele Uma HE Uma smoke também No Boltalha Opa Bela HE Um X2 Aquele X2 Do pistol Parecia até mais difícil Pode ter o nome Um X1 Tem smoke Tem kit Vamos 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 Mirinha Que mirinha Velho Olha ele Olha ele Caramba Você jogou demais Agora Você jogou demais Agora Calma Calma 3x3 Vem Beleza Entregou Esse tempo vai passando Os cara pode achar Que nós até voltou Eles vão Dar uma Um vai correr Olha lá Olha lá Olha lá Eu caí Já separou um O pior que os cara Pode fazer é um Um velho Um é a pior coisa Aqui velho Ai Vamos Vamos Aqui acabou Rapaziada Ai Que bonito Rapaziada Que bonito Vambora velho Vambora Já recua Fallen 34 segundos Ele vai molotovar Esse caminhão aí Olha lá Molotov do caminhão Beleza Desconfia Fallen Vou apitar costas Beleza Ele desconfiou Ele desconfiou Tá plantando atrás O bomb Vamos Vamos Opa Beleza Beleza Linda Já tá todo mundo Tá todo mundo Beleza Fallen Beleza Vinão Já viramos Beleza Bons Beleza Fallen Vamos Beleza 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 Já olha o Jota aí É tudo na mão do Fang Pode comemorar brasileirinho Hoje Tem algo especial pra ele Gal Olha só Toma Vem Ganhamos Vamos Vai pra trás Ganhamos melhor de cinco Ganhamos melhor de cinco aí eu puxei minha P2000, se Deus quiser, não deu de lado. Beleza, um por um, beleza, mata dois, morre um, ai, beleza, ai, beleza, ué, o Paul Fallen falou, relaxa, relaxa, fica aí, fica aí ó, 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 mora a cabeça, vagabundo Beleza, o Fallen tá... Mano, ó Mas apareceu o que? Toma a roupa, velho Nossa, Fallen desconfia, velho Toma, Marreco Beleza Beleza Olha a flecha do Vinão Beleza, Jota, que pariu Vem na minha, Jota Vamos, vamos Fallen Fallen, Jota Que bonito, que bonito Vamos Beleza, beleza Vamos, vamos Vai, vai, é isso Vai direto agora, vai direto, garoto Vai direto, garoto Vai direto, garoto Vai direto, garoto Vamos 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 Que beleza, que isso, maldão Vamos É no coração 2x2, 2x2 2x1, porra Vamos Ele já perdeu, ó Ele já perdeu o tempo Vamos, cara Beleza, Volta Beleza, Vini Beleza, Jota Beleza, Jota Beleza Não abre não, Vini Não abre não, Vini 4x3 4x3 3x3 Beleza Beleza Bom, bom, bom Bom, bom, aqui Bom, aqui 3x2 2x1 2x1 Voltos Valeu Valeu demais, Imperial Valeu Que show da Imperial Muito Como você descreve tudo isso Foi uma partida muito difícil Parecia que a gente tinha no final O último mapa pra mim foi muito difícil pra mim Saber o que estava acontecendo Eu leio o jogo Eu estou muito É, é, orgulhoso do meu time Estou muito orgulhoso Eles amam você, mano Obrigado Muito, pessoal Eu aprecio muito Valeu Agora, vamos agora Vamos fazer a pala Base de cima